Todo mundo acha aparentemente que é um Otaf e etc. Espero que eu consiga sair vivo dessa. É uma comédia romântica muito, muito, muito bem feita. Muito bem feita. Desenvolvem a história dos personagens escudários. Desenvolvem a história dos principais. É o Pentas! É o Pentas! É o Pentas! Manda o Pentas! Tem um monte de anime que todo mundo achou ruim. Cê gostou? Vamo levar esse top aqui. Ah, pior que eu to nesse mundo de anime e já faz uns 5 anos. Desde os meus 12 anos de idade. Morrer. Então eu já vi muito anime. Só que se eu fui começar a ver, ver mesmo, o anime foi anos... Uns 3 anos atrás. 3, 4 anos atrás. Eu comecei a ver, mano, esse ano eu acho que é. O outro Pentas? Pega aqui! É o Pentas! Double Pentas, porra. Ai ai, 28 barra 2. Ai ai, 28 barra 2.